Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora de notícia relâmpago falar de quem, gente? De mãe de dois e o desafio da comida carioca. É isso mesmo, gente. A Dede preparou um almoço carioca que foi desafiada. Então ela fez um feijãozinho preto com linguiça, um arroz, um bife acebolado e uma batata frita. E assim ela começou fazendo feijão com a linguiça, que quando o feijão tá pronto ela me abre, gente, e fala que o caldinho tá grossinho. Só que o caldo, pra mim, tá só água. Mas como ela tá acostumada a botar dois litros de água e meio quilo de feijão. Então, né, gente? Isso aí é grossinho pra ela. Não sei, pode ser que seja, mas pra mim não. E na hora de preparar o bife, o que ela faz? Ela pica o bife e frita junto com a cebola. Só que aqui pra gente, bife picado não é bife acebolado e sim picadinho acebolado. E na hora dela fritar, ela faz o que? Ela joga tudo junto, a cebola, o picadinho e vira uma aguaceira só, gente. E outra coisa que me chamou a atenção é o que ela fala. Gente, pra mim, a vida toda, bife era feito assim. Fritava, depois jogava cebola. Mas eu pesquisei na internet e frita tudo junto. Fiz errado a vida inteira, gente. Pra mim, a vida inteira, eu fiz errado então. Por quê? Pra mim tem que fritar primeiro, depois joga a cebola. Diz aqui como você faz seu bife. A única coisa que me chamou a atenção, gente, cortou meu coração larinha na beira do fogão com a panelinha cheia de fome. Tadinha, gente. Tava cheio de fome lá, brincando, mexendo naquele fogão lá, cheio de coisa fazendo, né? De dar uma coisinha pra enganar uma barriguinha dela, uma banana, uma fruta, até a horinha do almoço, né, gente? O que não pode a criança com fome. E outra coisa que me chamou a atenção mais ainda foi que eu pensei que aquele tanto de comida só era pra ela, né? E as crianças, porque é a quantidade certa. Mas não, gente. Ela chamou a família inteira. Aquela matemática, pra mim, nunca bate. Como aquele tantinho de comida dá pra todo mundo e mais a mistura que tinha pouquíssima na panela, gente. Então, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima.